o salve salve gurizada do canal gancha pr mano tamo aqui em mais um projeto monetização do canal topson onde a gente tá abrindo todo mês as estatísticas do canal para mostrar a estatística do mês anterior gente e dessa vez é do mês o que é de setembro né setembro setembro e mesa de dependência mês baguá o canal teve várias situações mas foi um mês bom é que eu zinho o mesmo só que eu achei como assim cozinha e convidado especial para participar do projeto monetização então já provém na cozinha deixa o like não já prova e nós eu deixo lá e serve no canal se inscreve no meu também entendeu se eu até ser inscrita eu posto o vídeo inscreve no canal do calãozinho gpr para eu virar aí um calãozinho de pé da vida né é tá ligado jeito né aquele jeitão e cada e sem mais delonga bora mostrar essas aqui para o calãozinho e para vocês também gente daquele jeitão então simbora para as estatísticas gente simbora né calãozinho se bora ver a estatística zona de botou se estou sem webcam né mas se tivesse com a bicam já gravava com vocês uma bicam zinha né mas aqui ó estamos no mês de setembro sete primeiro de setembro primeira trinta de setembro né data de um mês eu teve ó já teve visualizações em alta já e tempo de exibição em estabilização inscritos embaixo entrar aqui no ver mais é o padrão né é o padrãozinho aqui pá carregado ver mais lá vamos pôr as surpresas dois mil trezentos e quarenta e quatro visualizações com sessenta e uma exibições de dezesseis subscribe mano se é louco aí gente teve um negócio diferenciou esse mês a um vídeo da bike colégio da discreta foi o primeiro tirando aí uma hegemonia de anos é que o zin da piada do papelzinho é papelzinho e da reportagem da isca de frango e olha lá gente e caiu tanto e reportagem de frango foi para o quarto quarto vídeo mais visualizado do canal enquanto que até do campeonato de quatro rodas foi em terceiro ela cozinha em terceiro muito louco mas aí essa da do da bicicleta ficou aí nessa posição por causa dos hackers russos nessa pra quem não sabe eu gravei um videozão falando dos hackers russos que invadiram aí o meu canal entre aspas né na verdade me mandaram visualizações aí é fake boots botes botes o saldo da bike ele é que eu comprei ela cento e três visões que louco é mix de memes cara sempre tava no topo cara caiu pra caramba ela sei até saiu do pódio na verdade rola do campeonato de som 70 ganhei uma bebida de 200 reais é tem um rodado de tt que também apareceu aqui aqui ó conheci o modo de tt troquei o título há pouco tempo né mas tá aí ó olha a do campeonato a do campeonato de som teve menos visu que os outros mas olha o tampo de exibição cara e marcos outro tem um escrito papel papelzinho 2k da bicicleta muito top gente agora bora comparar aí com o mês anterior foi o mês de agosto olha a diferença já tava dois mil e pouco lá né aqui tá mil e seiscentos com a reportagem a graça de que foi primeiro você viu foi um tempo foi uma hegemonia grande entre entre o pé do papelzinho e do e da reportagem daí que vem a bike eu comprei um tênis e o remix de meme né que tava no no pódio e a nem graça tempo de exibição caiu uma ligada teve mais visualização mas teve menos exibição que teve mais por causa daquele vídeo lá né os russos né os russos me coisaram inscrito também caiu uma caiu um pouco né se comparado com o mês passado vou trocar aqui pra vocês verem rapidinho ó lá até impressões teve uma quedinha é louco agora sim bora ver a data mais visualizado aqui do mês de setembro 1º de setembro 40 dia 2 32 dia 3 38 53 38 50 dia 7 de setembro 814 foi aí pá né por causa da daquele vídeo lá né daí 64 33 32 31 60 51 44 34 41 31 26 71 daí dia 20 170 que foi o da de bom uma média de um minuto e 33 assistido né teve dias teve três minutos e tals de 30 30 segundos mas tem que vocês vão ver qual foi o país que mais visualizou foi o brasil e segundo lugar a rússia olha lá como assim ó tá vendo lá tô vendo verdade a rússia e depois a ucrânia bielorrússia e casaquistão até a turquia que tava aqui cara só que dizer ou talvez contou a turquia depois o responsável tirar as visu porque o vídeo tava com 900 visualizações e caiu para 700 ligado assim não tem lógica que aconteceu e os o pico dos russos o rússia em verde aqui ó você me é o rússia foi só nesse dia tipo não teve mais visualização de rússia ligado e e foi só tipo assim também o pico da ucrânia ali a biela russa também ali e o casaquistão que eu soube nem aqui não aparece muito bem também no mesmo dia mano então precisa ver tudo teve influência turquia não não teve porque não teve nada e o brasil né que teve todo dia aí ganhando visu do brasil né se não fosse o brasil né 1400 visu só do brasil tá louco mas então foi já mostrei várias coisinhas para vocês quiserem ver o vídeo lá que eu gravei das dos russos né vai tá aí precisa assistir vamos embora mas não foi isso as estatísticas mano vocês viram que o canal teve uma leve subida de visualização mas em compensação com tempo exibido foi a mesma coisa do mês passado e impressão também um pouquinho menos e eu já expliquei foi por conta de russos aliado que se o canal tivesse bombado de verdade com aquele vídeo lá que alguém sempre foi inscrito então é negamente impossível você fazer fazer oitocentos 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 e ganha 150 inscritos disso ali tá ligado no máximo tiram os dois três cinco no máximo verdade e tu já fica felizão agora imagina sempre foi inscrito agora eu perdi nem não sei o gráfico de inscrito pra vocês porque não precisa né mas é louco muito fora cara mas se eu quiser a bater de novo os mil aí eu queria fazer o projeto a organização é mostrando que a gente está perto da monetização mas cheguei muito próximo ganhei até um avizinho do youtube se eu te abatei dos mil mas infelizmente aí sumiu né pãozinho acreditar uma felizão né pãozinho tá doido mas daí eu mostrei pra ele no outro dia já caiu né já caiu tudo já caiu tudo e daí eu felizá pelo menos ganhei uns 30 inscritos quando depois deu uma hora lá fui ver que eu tinha acabado mano tá louco mas não foi isso gente se deus quiser vamos bater de novozinho né pão e o calma vai bater os 100 né eu vou bater os 100 né tá ligado eu vou mandar 30 inscritos russos pãozinho mano tá ligado vai bater os 100 rapidão entendeu não com certeza aí nós posta um vídeo e depois nós espera bater 200 não com certeza né daí vai falar 200 fala 200 não ali se Deus quiser um dia uma hora ele vai voltar a fazer bastante filha mas ele é muito preguiçoso agora ainda vai ter o cavalo de cria o cavalo de cria que tá ligado aquele calvo de cria né cãozinho mas eu fui se você gostou da estatística deixa o like comenta aqui embaixo se você não é inscrito o canal do cavalo de gps que tá pra quê é isso mesmo mas eu fui isso valeu um abraço deixa pra vocês e valeu e fala e aí